Galera, então a gente tá indo pra lenda hoje, mano. Ó a situação que a gente tá indo pra lenda, mano. Sem carro hoje, os carros tudo quebrou. Criatura, mano, a gente deve ter feito alguma coisa com os carros. Os carros estão todos quebrados, né, ô pinguilinho? Não, furou pneu, quebrou câmbio, tá ligado? Agora é 10 horas da noite, mano. Exatamente 10 horas da noite. Nossa, ainda tem chão pra correr, mano. Então vamos dar uma descansada aqui. Meu Deus. Vê o quê? Laranja? Tá maluco, laranja, aqui? Pinguim, sai daí, pinguim. Logo, logo lá, ó. Ao mesmo tempo, ó, tem uma cobra aí, pinguim. Tá aparecendo cobra aqui, pinguim. Pega e come ela também. Você vai pegar na cobra? Pega a cabecinha dela assim, a peixe. O que você vai fazer? O que é isso aí, bichinho aí? Ah! Seu troxa. Galera, a gente tá com umas coisas pra se defender, porque hoje o pinguim esqueceu até a arma. Esqueceu tudo, mano. Vamos, vamos indo. Vamos que ainda tem chão. Galera, vai vir mansão pra vocês logo, logo. Beleza? É, o Luan Mendes tá no hospital, mano. Por causa do Azazel, aquela criatura lá. Galera. Caminho? Cuidado, pinguim. Pinguim, é melhor sair daí, pinguim. Não, não tem passagem nenhuma aí. Isso aí pode ser uma armadilha, pinguim. Vai, vai, vai. Tria, 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 tria. Deixa você catar limão na feira. Aqui não é lugar de vir caçar fruta, não. Você quer abrir um sacolão, vai no Seasa, compra as frutas e revende na sua casa. E essas entradas aqui? Aqui sim é uma entrada, ó. E aí, mano? Olha isso, velho. Olha lá, olha lá. Olha aí. Olha aí. Susto. Ai, tô arrepiando aqui, velho. Hã? Mas você vê, eu tô pensando que você tá procurando a criatura, você tá procurando limão. Ah, pelo amor de Deus, pinguim. Galera, se inscreve no canal aí, mano, se vocês querem ver palhaçada futuramente aí entre eu e pinguim. Ai, ai, ai. Hã? Ai, 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 ai. Mano do céu, parece que viveu alguém aqui, velho. Hã? Parece que viveu alguém aqui, é uma escada, mano. Escada na mata. Pior que tem mesmo, mano. Escada na mata. Vai direto no rio, hora. Nossa, é uma escada mesmo, mano. Tem alguém gritando, mano. Escutei uns gritos, mano. Quem será que é que tá gritando? Ai, 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 ai. Hã? O quê? Tem umas luzes lá. Será que tem alguém lá, mano? Tá lá em cima. Não, espera, pinguim. O que será que é? Ô, eu só achei estranho. Vem. Olha o mato mexeu ali, olha lá, tem o cachorro, seu, mas cara, medo, hein, pinguim, mas às vezes, mano, pode ser que a criatura tá atacando alguém, mas quem será? Desarmado, filho? Não, desarmado. Ô, tem alguém ligando. Tem alguém ligando. Tem que é? É o Andy? Ô, oi. Oi, 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 a gente tá em cima da criatura, mano, a gente tá em cima da criatura, velho. É vocês que tá aqui, então? Eu tô vendo vocês aqui. Nós tá chegando, mano, nós tava vindo pra lenda. O que vocês tá fazendo sozinha aí, mano? Eu tô vendo você aqui, tô vendo. Eu tô vendo vocês. Tamo chegando, tamo chegando. Eles são lá em cima. Tamo, desliga aí, desliga aí, falou. É eles, mano, é o Andy, é aquilo, bora, bora, dá a volta. Pinguim, quando eu falar pra você acender, você acende. Tá com o fosso aí? Vamos que a gente tem que espantar as criaturas. Vamos acender o primeiro aqui. Cadê? Eles estão lá em cima, lá, ó. Vai, acende, acende aqui. Acende. Olha lá, acende. Aqui, ó. Outro. Outro. Acende outro aqui. Acende outro. Ó, espanta as criaturas. Vai, pinguim, anda. Vai, pinguim, não rola não. Nossa, esses apóstolos ruins. Aí, sai daí. Joga ali, vai. Joga ali, sai daí. Caralho, pumba. Tá pumba, mano. Tá pumba. Aí. Você é louco, velho. Chegamos, chegamos. Chegamos. Cadê vocês? Vem pra cá, vem pra cá. Atra aí, atra aí, atra aí. O que foi? Ai, que susto. Não vai. Mano, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. Não vai, não vai, não vai. Ali, aonde? O meu bumbu tá aí, mano. Vai subir como? Nós tá armado. Vocês escutaram, né? Tem nada aqui, não. Tem alguma coisa aqui, é sério, mano. Eu vi. Mas o que vocês vieram fazer aqui, sozinho? A gente veio antes do carro, tava aqui, velho. Vocês é maluco? A gente achou que o carro tava aqui, mano. Cuidado. Vai descendo, vai observar aqui embaixo. Pinguim, cacuim, atira de novo, hein. Vamos dar um tiro aqui dentro? Vamos lá dentro? Vamos. O que você acha? Vai, 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 vai. Vai fazer muito barulho? Pera. Vai, vai, vai. O que você acha? Lá em cima, tem que jogar lá em cima. Alguém tacou pedra lá em cima? Com certeza? Não sei, mano. Vai, vai. Olha dentro o barulho. Foi lá dentro. Não sei. Ali a criatura, mano. Vamos lá ver se o Andy tá bem. Vai. Cadê vocês? Onde vocês estão? Tô aqui, tô aqui. O que vocês têm na cabeça de vir aqui sozinho? Ó, mano, tem que ficar alerta com essa cobra aqui que mora aqui, ó. Quem? Catando quem? Ah, tá. Eu sei que você estava catando alguém. É a catana. Entendi. Ó, você tá catando, ó. Ô, catana, quer dizer. Aqui, ó. Vocês é louco. O que vocês viram? Você acredita? Não, não. Puxa, não. Segura, segura. Vocês acreditam que a gente estava vindo gravar? Eu ia ligar pra vocês pra gente se encontrar aqui. A gente vem na frente, mano. Vocês é maluco, rapaz. Eu sou maluco, velho. Vocês não podem fazer isso, não. Vocês é maluco da cabeça. O que foi, Eduardo? Mas eu caí. Ah, você é um outro desabestado também. Mas eu não pode ir. Meu Deus, vocês é doido, velho. Gente. Eu adivinhei de vir armado hoje, então, hein. Que bom, Rodolfo. Que bom. Vem, tio. Vem, tio. Tá, demorou. Então, mas vambora daqui, velho. Vamos vazar daqui, Kiu. Vocês é doido, mano. Olha, Rodolfo, obrigado, mano. Tamo junto, mano. Ah, essa aí é a catana deles. Catana deles. Vambora, vambora daqui, mano. Vambora. Pinguim. Vem, vem. Acende. Acende que agora vai... Se tiver aí, eu vou explodir tudo, mano. Vai, pinguim. Vai, pinguim. Agora vai ser a hora. Vai, pinguim. Anda logo. Acende, pinguim. Acende, eu não surprei, não. Vai logo. Nossa, não faz isso, não, moleque. Não, vai, 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 vai. Meu Deus. Meu Deus do céu. Estoura. Saiu, saiu, saiu. Ô, pinguim. Nós já cumpriu a missão, mano. Você viu que loucura? Ô, vocês é doido, rapaz. O que vocês iam fazer aqui? A gente veio pra conversar com o Kael, criatura suprema. Certo. O Kael me trouxe aqui pra gente. Mostra pra gente. Mas o que é isso? Isso é um fluido. Posso ver? Pode. É um fluido. Quando eu peguei, tava muito pesado o frasco. Eu não conseguia nem levantar direito do chão. Depois ele ficou normal. A branca, a branca. Caramba, tem um cheiro doce. É um cheiro maravilhoso. Caraca, velho. Mãe, isso aí é um antídoto. Olha lá, mãe. Tuas criaturas, acende. Não tem nada, já estourou tudo. O que foi, pinguim? Mas o que você vai fazer aí? Ah, você é um louco da cabeça também. Ai, ai. Sai daí, pinguim. Pinguim, pinguim. Ô, pinguim, sai daí. Sai daí, pinguim. Tá atrás de você. Meu Deus do céu. Vocês é doido da cabeça, rapaz? Vocês vêm aqui sozinhos? Vai que vocês morrem aí. Olha aí, dá bem que nós estávamos vindo pra cá. Obrigado, mano, obrigado. Vocês é doido, mano. Não faz mais não. Mas a gente veio já um dia. A gente veio antes de outro sozinho também. Você é doido? Ele é bom, mano. Mas é o seguinte. Vocês não sabem o tamanho da fúria que essas criaturas estão. Tá, eu estou muito forte. Entendeu? Não deu pra enfrentar. Não deu pra enfrentar, mano. A gente viu duas, mas tinha muito mais que duas, galera. Pela força. Tinha uma horda fácil. Meu Deus do céu. Vocês é doido. Fácil, velho. É doido. É tudo se encaixa. Tinha quantas? Umas quatro e cinco. O bruxo, velho. Vocês lembram do bruxo que eu falei pra vocês? Lembro, lembro. Eu encontrei ele aqui, mano. Ele autorizou apresentar ele pra vocês. Ele vai ajudar vocês, tá? Ele vai ajudar todos nós, tá? Só que ele tem um... Ele tem um grande problema. Ele não comunica com ninguém de vocês, tá? Ele... Só comigo. Só eu consigo entender ele, tá? Vocês vão escutar. Ele fala o português, certo? Mas ele é leal a mim, tá? Ele não é leal a mais ninguém, tá bom? Então ele vai aparecer aqui amanhã. Eu marquei com ele amanhã aqui no mesmo horário. Por isso que hoje eu vim atrás do bruxo. Não vim atrás de vocês. Olha, que sorte. Não era, tropa. Que sorte. Vocês é doido, mano. Faz isso mais não, mano. Vocês é doido. O Eduardo, vê quanto tempo a gente tá aqui já. Mano, mais de 12 minutos, mano. Não, ninguém pode, mano. Hã? Vamos lá, vamos ver se tem uma coisa na casa lá, Rodolfo. Ah, mano. Será? Eu por mim ia embora, mas vamos arriscar. Vamos arriscar, mano. Vamos arriscar. Agora tá aqui fechada aqui, velho. Eu já caí. Ó o barulho, ó o barulho, galera. Cuidado. Cuidado. Ela se separa a gente aqui, mano. Ela se separa a gente aqui. Aqui você vai comer uma passagem, velho. Cuidado. Cuidado, cuidado. E aí? Cuidado. Cuidado. Ah, hein. Elas podem estar atrás disso. Boa, querido. Faz sentido, faz todo sentido. Faz todo sentido. Elas tão querendo pegar isso aqui, que a gente não sabe o que é. Verdade, verdade. Não é isso, Rodolfo. O que? Elas querem o alixir, cara. Sim. Talvez o bruxo saiba pra que serve. Pode ser. Boa, boa, velho. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Tá vendo? O bruxo sabe. Não tem poder, não? Certeza que o bruxo sabe que tem isso. Pinguim, isso aqui não é suco de maracujá, não. Tá vendo? Mano, certeza que o bruxo vai saber o que é isso. Sim. Com certeza. Com certeza. A gente precisa pedir pro Rodolfo, você viu? Tem que ser o Rodolfo. Só o Rodolfo falar com ele. Falar com ele. Sim, ele pode esclarecer certinho como vai funcionar isso. O cheiro vai saber. Sim. Ele vai ser pensando te olhar. Sim, com certeza. Vai ser muito forte. Meu Deus do céu. Olha todo mundo aí, atenção, hein. Eu lembro que entende que eu te disse que a energia está muito preocupada de uma força muito poderosa que tinha chego. Certeza que era o bruxo. Eu nem sabia que ele já estava por aqui. Verdade. E eu já sentia ele chegando. Verdade. Vamos lá de ir na casa agora. Achei para a gente nem por cima, galera. Eles eram malucos de vir sozinhos, mano. Eu acho melhor a gente ir embora. Elas podem vir com mais força. Elas estavam muito fortes. Eu nunca vi elas tão fortes assim. Certeza que elas estavam querendo ter esse negócio, esse fluido. Ele é poder esse negócio. Certeza, certeza. Ai! Nossa, mano. Alguma coisa puxou eu aqui pelas costas. Ai! Censa, mano. Meu Deus. Cuidado. Tem alguma coisa. Ela deve estar aqui perto de nós, mano. Desce, desce. Vamos se abrigar aqui, mano. Vamos se abrigar aqui, velho. Mas se abrigar num lugar, no ninho. Aqui é um ninho, velho. Eu acho que é melhor eles ir embora daqui. Eu também acho. Vamos embora daqui, então. Olha que a morte é uma série complicada de ficar. Então vamos embora, vamos embora. A gente precisa sair daqui. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos embora. Não, mulher, vai. O que foi? O que foi que veio? Está lá onde? Hã? No mato? Está ali também no mato. Elas estão juntando os poderes, mano. O bruxo falou, mano, que existe mais de quatro a cinco criaturas. Mas não é todas que nós conseguimos ver. Porque elas não têm poder para se materializar ainda. Entendeu? Então, é isso. E elas estão juntando o poder junto com o rei do inferno, com o rei do fogo. Que é aquela criatura que eu vi. Você lembra que ela veio que eu fui possuído? Foi. Mano, na real, velho. E aí o bruxo, uma coisa, o bruxo falou para mim o seguinte. Não vamos ter mais paz. Tem alguma coisa se mexendo ali. Nós não vai ter mais paz. Onde? Onde? Bagusinho se mexendo lá. Está cercado. Não tem nada não. Tem alguma coisa ali, velho. Tem mesmo. Está conseguindo ver, mas eu sinto energia de mim. Olha o barulho, barulho, barulho. Eu falei? Barulho, galera. Barulho. Gente, a energia delas está muito forte hoje. É aquele que eu estou aí? Então vou limpar daqui, tirar daqui. Sai daí, pinguim. Vambora, pinguim. Sai fora. Vamos, teimoso. Teimoso. Joga lá, joga lá. Aí, ó. Mano, eu vou embora, mano. Vamos vazar, velho. Vamos vazar. Vai lá. Não, vai lá o caramba. Eu não vou. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Alguma coisa olhou. Olha lá, olha lá, a criatura lá. Está na copa da árvore. Na copa, na copa. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. O que é isso? Meu Deus. Ai, me rosquei no... Obre de espinha aqui, ó. Eu vou embora, velho. Na real. Vamos embora, vai. Vamos embora. Tchau, obrigado. Vamos descer quietos. Vamos voltar com o bruxo. Não, quem segue por trás, ô. Vamos voltar com o bruxo. Vamos voltar. Vamos voltar a outra hora com o bruxo, Andy. O Andy também está teimoso igual você, pinguim. É uma criatura. Galera, eu vou embora. Olha lá, olha lá. Onde? Olha lá, olha lá. 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 Vai. Falou, galera. Eu vou embora, mano. Esses loucos vai ficar aí? Eu não vou voltar para salvar vocês, não, hein. Vamos embora. Deixa quieto. Ai, cacete. Galera. Até o próximo vídeo. Esses caras são loucos. Fui. Mas ainda não é bom para salvar vocês. Aliás, olha lá. Pass. Amém.